Agora é o seguinte, uuuh, sabe o som, Galdino? Pois é, hoje é dia de relaxar, hoje é dia de ser feliz, hoje é dia de dançar com o Alan Brasil e sua turma querido, seja bem-vindo. Você escolheu o sambinho hoje? Eu escolhi. Por que assim? Copa do Mundo, é, estamos nessa, é, vamos torcer. Exatamente. É, você está na pegada? Eu estou. Muito bom, né? Vamos ver, estamos torcendo, estamos torcendo, estamos torcendo, está agitado, está agitado. Com tudo que está acontecendo, enfim, que aconteceu e tudo mais, poxa, a gente queria que a Copa tivesse sido de outra maneira, é, de outra maneira, mas é aquilo que eu falei, não tem como não acontecer, está acontecendo, então vamos torcer para o Brasil, não é não? Vamos ser felizes que não tem outro jeito. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar vocês dançando, sejam bem-vindos. Deixa eu apresentar a turma, vamos lá, vamos lá. Tita, Karina, B, não, Ariane, que tem o cabelinho todo estiloso, e o Cezinha, já estou íntima da turma. Está mesmo. Mais uma vez, sempre um prazer, eu vou observar a dança, e depois que eu observar, aí eu danço, porque senão vou pagar muito rico. Hoje eu estou sabendo, o Enéas, cadê o Enéas? O Enéas vai dançar, que ele faz mais do meu balé. A Juju, o Zeca, o Zeca vai dançar. O Zeca vai dançar. Ele arrasa, é fantástico. É verdade. Então vai todo mundo assistir para aprender, e daqui a pouquinho a gente vem dançando. Também. Tá bom? É com vocês, só no samba, Galdino. É com você. Agora é com você, e de casa também. Quem está lá no som, Carol? O Galdino? Galdino, aumenta o som para mim um pouquinho. Muito bem. Ei! Tomé, mora com a gente aqui. A BR desse movie, vem comigo. Ei! Vamos, Titão! De novo comigo, ei! Dá a mãozinha para cima comigo. Você aí de casa, afasta tudo. Isso aí, Ariane Castro. Muito bem. Vai começar simples assim, ó. Atrás. Ótimo. Você pode colocar todo o seu charme, que nós estamos começando. Perfeito. E agora é o seguinte. Vem para frente assim, ó. Dois e dois de volta. Do mesmo jeito que você vem, você volta. Muito bom. Vamos repetir tudo de novo? Pé atrás. Vem! Vamos, Titão! Canta! Todo aquele charminho brasileiro de ser. Sim, ó. E agora, lembra do passinho para frente? Vem comigo. Dois. Que é o nome outro na área. Sexta-feira com você. Chega mais! Hop! Tá bonito. E agora, vem comigo. Sim, ó. Um, dois, três. Toca a três. E agora, de novo, Titão! Um, dois, três, quatro. Top Swing brasileiro. Chega mais! Chega mais! E pisa em baixo. De novo com a gente. Muito bonito. E agora, vindo para o lado. E para o outro. Vindo para frente com a gente. E agora volta. Tão, lado direito. Esquerda, sambinha no pé. Aprenda, Carol. Lado. Lado, frente. Para trás. De lado de novo. Todo aquele charminho sambinha no pé, Carol. Mas segura o sambinha para mim. Sambinha. Muito bom. Pisa atrás. Muito bem. Dois de bola. Muito bom. Chega mais. Vocês de casa. Vem para frente com a gente. Assim, ó. Bola na TV. Chega. E atrás. Muito bom. E aquele swing, Titão. Alguém lembra do refrão? E agora? De ladinho. Rebola, então. Pisa dois. Está bonito. E está legal. Vamos lá. Vem. Vem. Pisa dois. Entra no clima, vai. Karina Barbieri. Sambinha no pé. Vem comigo, então. Estou de bala. Para tudo. De ladinho. Outro lado. Frente. Uh. De ladinho. E agora? Karina Barbieri. Cabelos louros e tudo mais. De ladinho. Muito bom. Vem para frente. Chega mais. Para trás. Ei. Está bonito. Sambinha no pé. Eu quero mais. Eu quero mais. Efeita a dose. Vem para frente com a gente. De ladinho. Muito bem. Sambinha no pé. A sua última chance, hein. De ladinho. Para outro lado. Frente. Para trás. Sambinha no pé. Muito bom. E agora, Titão? Ela só vai. Está bonito. Pisa a dois. Cadê o swing negão? Mais um pouco. Olha que bonitinho. Vem, Karol. Pisa a dois. De novo, Karol Minhoza. Está bem. Gente, que delícia. Você está ótima. Que paciência também. Ótima dança. Bom, contagiante. Zeca. Vem, Zeca. Vem, Zeca. Enes. Cebio. Meus bailarinhas. Já tirou o casaco. Gente, vocês vão ver a cena. Sabe tipo o Superman? Que ele faz assim. Foi o Enes. Por que a gente não grava essas coisas? Diretora, tem que ter uma câmera para gravar esses meninos. Olha, você fez Superman. Yes. Tirou o casaco. Yes. Ai, meu Deus do céu. O Carmo do Enes. Ai, meu Deus. Eu vou levar uma bronca depois desse programa. Fica aqui. Zeca. Fica aqui, querido. Olha lá. Querido, você também. Você é o cara, meu. Você também, Samadmai. Isso. Fica aqui para vocês olharem direitinho o passinho. É fácil. É fácil. Eu posso passar assim rapidinho uma coisinha que... Isso. Decorou. Decorou, vai tudo. Vai tudo, vai tudo. Bem básico, vamos lá. Você é de casa, aprende com a gente também. Então você vai andar assim, ó. Um, dois, três, quatro, pisa. E volta. Segura um pouquinho, Galdino. E um, e dois, e três, e quatro, e pisa, e volta. Isso aqui é o nosso refrão. Rebola, que tente, que pisa, que volta. E samba, que samba, vai para o outro lado. E um, e dois, e um, e dois, e um, e dois. Fácil. 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 Depois um passinho com o lado. Aprendeu isso. Vai para o lado. Vamos desenhar uma cruz. Tá. Lado, lado, frente e volta. Aí faz um ladinho de novo. Lado, lado, aí sambinha no pé. Sambinha no pé. Tranquilo, tranquilo. Ah, eu estou com uma dificuldade de sambar. Você pode se soltar, pode fazer o dedinho assim. Dentinho, joga o cabelo. Tem para fazer o cabelo, joga o seu charme. A cara da Ju, Juju, vem um dia. A cara dela, vem ver. A Ju, quando eu conseguir arrastar a Ju, meu Deus. Sei lá o que vai acontecer. Acho que cai tudo, tudo de zapa. Pode falar, ela fica toda mermelha. Não, olha a cara dela. Mostra, Juju. Juju, hoje é feriado. Tem que aparecer toda a minha galera lá, Juju. Ela fica mermelha, eu estou indo pensar, tadinha. Arrasou. Olha como ela é linda, Juju. Eu adoro. A cara, a mãe do João Pedro. Faustão que fala assim, né? Não sei quem é a mãe, não sei quem. É, não é assim? Então, a mãe do João Pedro. Vamos lá, gente. Eu estou falando um monte de besteira hoje. Vamos dançar que é melhor. Vamos lá, vai. Sobe o som, Galdir. Vai, só, tá. Vai, só, tá. Vamos ensaiar assim, ó. Lado, lado e frente e trás. Isso aí, né? De novo. Ah, pete pra gente. Ei, bate na palma da... Uh! Pra frente. Cara, muito bom. É perto. Quero mais, muito mais. Sofre isso aí. Fica o canterá. Uh! Uh! Cadê o cabelo, Tica? Vai, só, viu? Ótimo. E agora? Aê! Pisa pra mim, ó. Pisa atrás. Só isso. Ótimo. Você pode jogar com o do charme, pessoal. Aí, aí. Vai acompanhar facilmente você. Aí, ó. Vai pra trás. Pra trás, pra trás. Vem pra frente. E volta, Carol. Do jeito que vai, você volta. Eu vou, eu vou, eu vou. Dá pra começar tudo de novo? Pisa atrás. Ah, ó lá. Vai atrás. Aí, ó. Cadê a Nina Barbieri jogando seus cabelinhos laterais, hein? É bom. E agora? Vem pra frente, Carol. Isso. Imagina que você tá dançando a dois, assim, gostosinho, sabe? Vem com a gente de novo. Dois, Carol. Ótimo. Lembra do refrão que eu ensinei? Pisa quatro, vem. Quatro, três, dois. Pisa dois. Um, dois. E pisa quatro. Três, dois, dois. Ah, tá bonito demais. Aê! Cheguei mais. Contagia. Tá bonito. Energia, vem. Ótimo. Deu uma paradinha. De ladinha. Outro lado. Frente. Traz. Lado. Lado. E agora? Sambinha no pé. Repete de novo, Carol. Direito. E volta. Frente. Tá bonito. Lado. Lado. E agora? Sambinha no pé. Vocês de casa. Sambinha no pé. Ah, não, minhoto. Aê! Nós vamos começar tudo de novo. Pisa atrás. Olha lá, as meninas. Muito bem. Pisa atrás. E agora? Solta um pouquinho mais. Lembra da andadinha à frente? Vem com a gente. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos, José. Aê, Sérgio. Vem comigo. Pra trás. E agora? Refrão. Vamos aí, né? Pisa dois. Um. Deu de volta. Dois. Vem. Vem comigo. Pisa dois. Carol, minhoto. Chega, então. Você é bonita. Quero dois. Ela é estilo. Agora todo mundo te aprendeu. Dá um pulinho pra mim. Direita. Esquerda. Frente. Tras. Lado. Tambinha no pé. E agora repete de novo. De ladinho. Pra outro lado. Carol, minha outra frente. Toda sua beleza. Pra trás. Pro lado. De novo. Tôma no pé. Tôma no pé. Ah, mais uma vez. Ladinho. Uhul. Só isso até o final. Pode ser. Aí. A sua última chance você tem de casa. Vem, vem, vem. Mais uma. Mais uma. Vai lá. Dois. Sabia. E agora? Dá pra sair no refrão? Vem comigo. E quatro. E três. E dois. E duas vezes. Ela só vai se for de camarote. Vem. Um, dois. Um, dois. Toda beleza. Chega mais. Arine, arine. Chega então. Mais uma vez. Vamos, senzinha. Cadê aquele rebolado? E agora só assim, ó. Lado devagar. Vem pra frente. Cadê a palminha? Eles estão no estúdio. Bate bom pra você aí. Muito bom. Arrasou. Zeca. Enéia. O Enéia já é da turma. O Enéia é de casa já. É do balé. Fica, fica. Deixa eu mostrar os dois. A cara, o outro você vai ter de rir. Ele dança super. O Zeca. Ensinei pra isso. Deixa eu contar um negócio. O Zeca dança muito. O Zeca é um sucesso quando você vem dançar com a gente. Tá vendo? Eu ensinei pra isso. Já gastou umas calorias. Nossa, com certeza. Enéia, parabéns. Muito obrigada por estar sempre aqui com a nossa... Eu e o Enéia. Eu e a minha escola. Diga lá. Através do Facebook. Alan Brasil tem a nossa fanpage com as coreografias, as participações do programa. Deixa eu ver o que mais. Onde que câmera é aquela ali, né? Essa é do Carica. É isso mesmo. Eu fico assim, olhando, mas agora chega. É essa aí. E lá tem nossos vídeos e os nossos contatos pra eventos corporativos e também aniversários, casamentos. Se você precisar de uma turma pra agitar o seu evento, é só nos comunicar e a gente vai batendo papo por lá. Através do Facebook tá todos os nossos contatos, telefones, e-mails, enfim. É isso. Esse é o Alan Brasil, querido. É só acessar o Facebook e procurar Alan Brasil. Acabou. Já encontra essa galera animadíssima. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer. Eu que agradeço. É o seguinte, a gente vai pra um rápido intervalo na volta. O Zeca vai ensinar um olho com caqui que você não pode perder. Olha isso, uma massa. Você pode servir no caqui. Ai, que delícia. Não sai daí. Mas vamos com música, vamos com dança. Sobe o som, Galdino. Vamos lá. De ladinha, me come cá. Cidadão, cidadão. E pro outro lado, Carol. E agora vem comigo. Um, dois, sambinha no pé. Carol minhoto. Carol minhoto. Simão. Que lado, sei lá. Cadê o sambinha? Cadê o sambinha? Cadê o sambinha? Carol minhoto na área. Vai, vai, vai rodando. Tá bonito demais. Nossa, vai. E chega a mais carinha na barriga. Ela é o saliente, não dá para roubar. Ela é atraente, não é atraente. Vem aqui, vai. Sambi, Sambi. Rainha da balada, adora batucada, sempre bem chegada.